Fala Rick, tudo bom? Cara, acabei de fazer a limpeza Polimento dos trastes, hidratação da escala E coloquei as cordas 09 Já fiz a regulagem preliminar Então agora é esperar lá dar uma estabilizadinha Fala Rick, tudo bom? Fala Rick, tudo bom? Fala Rick, tudo bom? Fala Rick, tudo bom? O que é isso? Depois me fala se você quer a corda baixa, quer a corda socadésima, como que você quer o ajuste. As cordas estão em uma altura bem confortável já, mas dá uma olhada e me fala o que você tem em mente para essa, tá bom? O som dela está bem legal, cara. E o braço é muito confortável, tá bom? Abraço, meu.